Dos 52 municípios rondonienses, 20 estão há mais de 74 dias sem registrado ocorrência de homicídio. Esses índices estão ligados justamente ao combate intensivo das forças de segurança, principalmente da polícia militar, nas ruas, proibindo práticas criminosas. Os únicos municípios que compõem a região do 4º Batalhão que tiveram homicídios esse ano são Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. Os homicídios que aconteceram em toda a região, nós temos homicídios parcionais que aconteceram em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. Em Pimenta Bueno, indícios, informações dão conta de que havia um relacionamento que motivou aquele crime, a mesma coisa em Espigão do Oeste. Segundo levantamentos feitos pela nossa equipe junto às forças de segurança de Cacual, em 2020 ocorreram seis crimes de homicídio. Já em 2021, esses números mais que triplicou, onde foram registrados 22 assassinatos, incluindo uma vítima de latrocínio. Cacual, em relação a outros municípios rondonienses com o mesmo porte, está há mais de 90 dias sem registrar crimes de homicídio. E tudo isso está relacionado ao combate ao tráfico de drogas, roubos e até mesmo furtos. Os municípios que não registram homicídios há mais de 74 dias são O último homicídio registrado na capital do café foi no dia 22 de dezembro de 2020. Na rua Mário Quintana, no bairro Vista Alegre, onde a vítima foi identificada como Valdivino Pinheiro Amorim, de 34 anos. Neste período, desde o último crime, a sensação é de paz na cidade de Cacual. Neste período, desde o último crime, a sensação é de paz na cidade de Cacual. Neste período, desde o último crime, a sensação é de paz na cidade de Cacual. Neste período, desde o último crime, a sensação é de paz na cidade de Cacual.